Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Sabadão, né? E aí, mais uma vez aqui a gente pro nosso encontro, enfim, eu não consigo ter um dia exato na semana, são muitas atribuições aqui, muita correria, mas eu não vou deixar de fazer esse encontro aqui com vocês, essa é a minha palavra, pode ser na quarta, pode ser na quinta, pode ser no sábado, na sexta, mas vai acontecer, beleza? Então, queria agradecer aqui já a participação de todos vocês que estão chegando por aí, hoje o tema aí que o pessoal mais solicitou, o tema que a gente vai falar hoje é o cachorro que rói tudo, que morde tudo, que quer destruir o mundo, o destruidor, que é muito comum na casa de muitas pessoas aí, e infelizmente é algo que o cão aprende, aprende rápido, e não satisfeito com isso, as pessoas ainda incentivam, mesmo sem saber, mesmo desavisadas, elas estão incentivando esse comportamento, beleza? Então, hoje eu não vou perder muito tempo aqui não, só vou dar boas-vindas pra todos vocês aí que estão chegando, a galera tá chegando em peso aí, valeu, obrigado por todos vocês que estão aqui, Galera, então olha só, eu vou começar sem minhas palavras, tá? A ideia aqui já é falar bem, bem, de maneira bem direta aí pra vocês, sem milíndre nenhum. Então vamos lá, o cachorro gosta de roer, né? Show, cachorrinho que gosta de roer e morder tudo. Vamos voltar lá atrás, quando você pegou o seu cão, geralmente, via de regra, as pessoas pegam o cão quando filhote, claro que tem as exceções, as pessoas que adotam cães, etc, já pegam o cão de uma certa idade, mas o cãozinho filhote, beleza. O cão tá num ambiente totalmente bizarro, né, pra ele, totalmente bizarro. Então, sofá, móveis, né, imobília em si, controle remoto, chinelo, pessoal, fio, cano, Galera, isso tudo é algo anormal pro cachorro, certo? É algo muito bizarro. Então, é óbvio que um cãozinho que tá descobrindo o mundo, ele vai fuçar, ele vai tentar ver o que é aquilo ali. O que eu quero que vocês entendam, antes de qualquer coisa, antes de eu falar aqui o que fazer, o que não fazer, etc, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, tem um camarada chamado Jairo Teixeira, que é uma fera, e ele fala o seguinte, o cão é uma boca em cima de quatro patas, e não duvidem disso, o cão é uma boca em cima de quatro patas. Ele come com a boca, ele ataca com a boca, ele se defende com a boca, ele transporta objetos com a boca, ele se limpa, ele se coça, ele faz tudo com a boca. Se você vai fazer um carinho num cachorro, a primeira coisa que ele faz é o quê? Virar a boca pra morder a sua mão, não é isso? Então, galera, a gente tem que entender que o cão, ele vai usar esse conjunto, né, nariz, boca, dentes, língua, etc, para conhecer algo. Cães, quando se conhece, o que que eles usam? Eles dão a patinha, bate aqui, vocês não gostam de ensinar o cachorro a dar a patinha? Pra vocês que gostam de ensinar o cachorro a dar a patinha, vocês já viram dois cães se encontrando e fazendo isso? High five, dá a patinha. Eu nunca vi, se alguém já viu, me marca aí, me manda esse vídeo, eu quero ver. Mas eu nunca vi o cachorro cumprimentar alguém dando a patinha. Ele usa o quê? Nariz, boca, língua, certo? Se ele tiver que se defender, ele vai usar o quê? Os dentes. Então, pessoal, o cão é uma boca em cima de quatro patas, ponto. Aceite isso, coloque isso na sua cabeça, isso não é negociado, ponto. Assunto encerrado? Beleza. Aí, você vai brincar com o seu cão. Quando eu digo aqui objetos, né, morder, roer objetos, vale também pra mãos, roupas, tá? Então, você vai brincar com o cão. Você afina a voz, você excita o cão, você atiça o cachorro, você joga a adrenalina dele lá em cima. E você tá usando o quê? A mão. É... Dá pior do que você tocar nele e ele querer interagir de volta com a boca, que já seria natural. Você piora as coisas, você afina a voz, você atiça ele, você dá vida às suas mãos. Ou seja, o cachorro corre atrás de passarinho, o cachorro corre atrás de lagartixa, o cachorro corre atrás de barato. Tudo que se movimenta vai se tornar interessante. Aí, você vai lá e, ó, movimenta as mãos. Prato cheio pra ele vir e ficar mordendo a sua mão. Quando ele vem mordificar seu pé, você empurra ele com o pé, né? Tira ele com o pé. Para, cara, para com isso. A roupa, você puxa. Certo? Isso só incentiva mais ainda. Isso só incentiva mais ainda. Principalmente quando você faz isso e ainda vocalizando com o cão, né? Que aí, as pessoas acham o seguinte, ó, o meu cachorro foi na porta e latiu pra alguém. Se eu falar pra ele, para, ele vai parar. Não vai parar. Não vai parar. Não sei que você faça um trabalho e a palavra pare seja associada a esse trabalho, a esse treinamento. Aí ele para. Agora, falar para, falar não, não vai resolver. Porque o cachorro não é alfabetizado. Então, eu vou ficar ali, para, não. Sai daí, cara. Vambora, para com isso, anda. Se eu estivesse falando ali, pega ele, é isso aí mesmo, cara. Toma conta aqui do teu território. Pega ele, não dá mole. Dá no mesmo. O cachorro vai entender dessa forma. Então, pessoal, entendam isso. A ideia aqui é a gente evitar que aconteça. Eu sempre falo isso para os meus clientes, tá? O que eu quero passar para vocês aqui hoje, mais do que evitar que o cão morda a minha mão, eu quero que ele não tenha vontade de morder a minha mão. Pensem assim comigo, ó. Para eu explicar bem claramente o que eu quero passar para vocês hoje. Pensem assim. Você sofre com uma dor na coluna, tá? Uma dor que, pô, te arrebenta na coluna. Aí alguém vem com um remédio e fala, cara, toma esse remédio aqui que é maravilhoso. Show. Você toma um remédio, a dor passa. Bacana, né? Resolveu. Temporariamente. O efeito do remédio passou, a dor volta. Aí você tem que tomar o remédio de novo. Se você ficar tomando esse remédio por um longo período, vai chegar o momento que esse remédio não vai ter o mesmo efeito. Tenho certeza disso. E aí você vai ter que procurar outras saídas. Então, o que eu proponho aqui não é te dar um remédio para você tomar. O que eu proponho aqui é o seguinte. Cara, por que será que você sente essa dor na coluna? Qual é a posição que você trabalha? Sentado no computador, fica ali com uma postura ruim? Trabalha muito tempo em pé? No caso de mulheres, aí é um salto que você usa. No caso dos homens, é uma bolsa pesada que você carrega. Enfim, vamos na origem dessa dor. Vamos tentar mudar lá atrás para que essa dor pare de existir. E aí uma vez que você descobre o motivo da dor, cara, eu trabalhava no computador sentado, ficava numa postura terrível. Eu troquei a cadeira, eu botei um encosto aqui na minha lombar, eu sei lá, eu apoiei o pé ali na outra cadeira. Melhorou, nunca mais eu senti aquela dor. Pronto. Agora você de fato resolveu o problema. Não de forma paliativa, mas de forma definitiva. A ideia aqui é essa. Então assim, para quem pegou um filhote e trouxe ele para casa, as pessoas fazem o que? Soltam o bicho pela casa, né? Nossa, ele é lindo, ele é fofo, ele é maravilhoso. Deixa ele, deixa ele. Deixa o bichinho, deixa o bichinho. E nisso, ele está conhecendo o mundo, né? Ele vai querer interagir com tudo que ele está vendo na frente dele, com todas aquelas coisas desconhecidas que ele está encontrando pela frente. e que não são poucas. Aí ele vai, ó, bota a boca no sofá. Aí a pessoa vai lá, não, 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 para com isso, cara. Vem cá, vem cá, vem cá, vem com o papai. Pega o cachorrinho no colo, carinho, né? Não faz isso, filho, não pode. Sofá, não, não faz isso, não, tal. Deu um colo, deu um carinho. Aí daqui a pouco a pessoa bota o cachorro no chão de novo, ele vai lá, dá uma felejada, daqui a pouco, pum. Sofá de novo, ou outro lugar que seja. Ele bota a boca em alguma coisa. Aí a pessoa, cara, não é possível. Vem cá, vem cá, vem cá. E segura ele, bota ele no meio das perninhas. Fica aqui, fica aqui. Fica fazendo carinho ali. Mas fica ali. Aí daqui a pouco o bicho sai de novo. Morde de novo. Não é possível, cara. Aí ele é filhote, o dentinho dele está coçando. Pega um ossinho lá para ele ruer. Aí dá o osso para o cachorro ruer. Daqui a pouco, de novo, ele está lá mordendo. Porra, deve estar com fome. Pega um biscoitinho, pega um biscoitinho. Traz lá aquele petisco. Aí dá um biscoito para o cachorro. Ou seja, malandramente, o cachorro percebe o quê? Cara, que fantástico. Toda vez que eu encosto na minha boca aqui nesse sofá ou em alguma coisa, não é que eu ganho? Não é que eu tenho um monte de coisa boa? Olha que bacana. Ou seja, ele não planeja, porque cães não têm essa capacidade de planejar, né? Mas ele percebe, ele descobre que aquele comportamento traz bons resultados. Que aquele comportamento gera coisas agradáveis para ele. Carinho, biscoito, ossinho, colinho, um monte de hinho aí que você quiser dar para o seu cachorro. Certo? Então você tem que botar isso na sua cabeça. Você tem que entender que não é pegando o seu cachorro e dando carinho, falando, que você vai resolver esse problema. Não é. Primeiro de tudo. Primeiro de tudo. E eu não entendo como é que as pessoas, às vezes, relutam contra isso, demoram, têm uma dificuldade de aceitar isso. Cara, você pegou um filhote, a primeira coisa que você tem que ter é um local para ele. É um espaço reduzido mesmo. Não estou falando de uma caixa de sapato, não. Mas um espaço ali de um metro e meio por um, um metro e meio por um e meio, ou até maiorzinho, se você tiver, beleza. Mas o cão tem que ter um espaço dele. Para quê? Ali não tem fio para ele ruer. Ali não tem cano. Ali não tem controle remoto. Não tem chinelo, não tem sofá, não tem nada. Ali tem um chão e um cercado em volta. Ou paredes. Acabou. Por que isso, pessoal? Restrição, educação. E aí sim entra a liberdade. Então, se eu já tenho um cachorrinho e deixo ele solto, e daqui a pouco eu estou lá jantando, conversando com a minha esposa, ou fui no mercado e voltei, ou entrei para tomar um banho, o cachorro está sozinho, está sem supervisão. O que vocês acham que ele vai fazer? Digam aí. Comenta aí. O que o cachorro vai fazer sozinho? Filhote. Que não conhece o lugar e está conhecendo. Ele vai destruir tudo, ele vai morder tudo, ele vai ruir, ele vai pegar, ele vai puxar, ele vai fazer tudo que ele puder. Aí, além dos prejuízos materiais, que para mim é o de menos, o pessoal trabalha, compra outro, aprende, enfim. Aprendeu com um erro, compra outro. Esse é o menor preço que a gente pode pagar. Comprar outra coisa material. Mas, cara, tem cães que comem algumas coisas, que ingerem e não conseguem digerir. O cachorro novinho indo para o veterinário fazer cirurgia. Tem cães que tomam choque e morrem. Tem cães que se engasgam e morrem. Enfim, o cachorro às vezes ingere alguma coisa, até que ele possa digerir, mas vai dar uma diarreia nele novinho. Aí o cachorro novinho já toma uma pancada de remédio. Então, assim, cara, qual a dificuldade de botar um cachorro lá no cantinho? Camarada, fica aí. Não é para o cachorro ficar lá o dia inteiro, não, pessoal. Presta atenção. Mas, nos momentos em que eu não posso supervisionar o cachorro, ele tem que estar num canto em segurança. Para ele mesmo. Para mim, mas principalmente para ele. Entende? Ele tem que estar seguro. Eu não posso deixar o cachorro à vontade já no início. O cachorro só fica à vontade dentro de casa, depois que ele já é condicionado, depois que ele já é educado. Certo? Botem isso na cabeça de vocês. Restrição, educação e liberdade. Aí vocês não terão problemas. Ou terão o mínimo possível de problemas. Porque também ninguém é perfeito. Mas, enfim. O cachorro vai ficar lá nos momentos oportunos. Vou no mercado, boto ele lá. Vou tomar um banho, boto ele lá. Vou sair para trabalhar, boto ele lá. Agora, também, por outro lado, você tem que ter um mínimo de compromisso e responsabilidade. Você quis ter um cachorro. É um ser vivo. Ele tem necessidades. E essas necessidades precisam ser supridas. Então, não é simplesmente botar o cachorro lá o tempo inteiro. Não quero ser incomodado, bota o cachorro lá. Não quero ser incomodado, bota o cachorro lá. Aí o cachorro vai surtar, vai latir, vai chorar, vai gritar. E você vai lá e vai atirar, para ele aprender que o choro e o grito dele abrem portas. Aí tudo dá errado. Para você colocar o cachorro lá, para que você consiga colocá-lo lá algumas vezes durante o dia, você precisa suprir as necessidades do cão. Que são quais? Xixi e cocô. Se não for nesse mesmo lugar, se não tiver um espaço suficiente para isso, você precisa deixar que ele faça as necessidades dele. Você precisa alimentar o cão. Você precisa gastar a energia do cão. Porque quando você gasta a energia do cão, e quando isso vira uma rotina, esse lugar, que você vai colocar ele confinado, quando não puder supervisioná-lo, vai virar um local de relaxamento. Ele vai para lá cansado, ele já comeu, ele já fez xixi, ele já fez cocô, ele brincou, gastou a energia dele. Aí você bota ele lá naquele local e, ó, não tem ideia, não fala com ele. Não tem cachorro. Tem lá a água dele, a caminha dele. O que ele vai fazer? Cansado. Já totalmente, com as necessidades totalmente supridas. Ele vai deitar e vai dormir. Possivelmente ele vai deitar e vai dormir. E aí, você não dá uma conotação de castigo para ele, entende? É um local agradável. Você chegar para uma criança de 5 anos, se trancar no quarto e falar, toma aí seu Playstation, toma aqui essa Coca-Cola, toma aqui esse biscoito recheado. Ele vai ficar lá feliz da vida. Ele vai ficar lá feliz da vida. Então é mais ou menos isso. Fazendo uma analogia aqui bem esdrúxula, é mais ou menos isso. Você precisa fazer com que aquele local fique bem associado na cabeça dele. Que ele faça boas associações naquele local. cansa o cachorro, super as necessidades, bota ele lá e deixa ele descansar. Na caminha dele, num local que tenha sombra, num local fresquinho, para que ele fique lá confortável. Beleza? Com o tempo, conforme você vai treinando o cão, você vai mostrando a ele, você vai dando liberdade a ele. Tá? Mas, poxa, beleza, eu já faço isso e tal, mas ainda assim eu vou fazer carinho, ele morde, eu vou brincar, ele morde. Cara, toda vez que você for falar com o seu cachorro, tocar no seu cachorro, vá com um objeto, vá com uma bolinha, vá com um cabo de guerra, uma camisa velha, uma meia velha, um pano de chão velho, não sei, improvisa aí alguma coisa. Mas, toda vez que você for lidar com o seu cachorro, você precisa ter um objeto na mão. Pra quê? Pra que a mente dele, a boca dele, fique focada nesse objeto. Pra que ele morda esse objeto. Ao invés de você dar vida às suas mãos, à sua roupa, né, porque eu vou repetir aqui, tudo que se movimenta gera interesse no cão. Às vezes o cachorro começa a comer tapetinho higiênico, sabe por quê? Tem vários motivos, mas um dos motivos que o cachorro come tapete higiênico, sabe qual é? As pessoas colocam o tapete fixado no chão, com aquelas fitas adesivas que já vem nele, só que as beiradas do tapete, é um plástico muito fininho. Bate um vento, as beiradinhas, ó, ficam tremulando. Aí o cachorro, o que que é isso aqui mexendo? Vai lá e começa a morder. Entende? As pessoas mordem roupa no varal, por quê? A roupa tá lá, ó. No vento, ele vai lá e pega. E, aliado a isso, você gera atenção e valor aquilo, né? O que que você faz? Você vai lá, quando ele pega a roupa e corre atrás dele. Dá a maior atenção do mundo, pra ele dar uma importância monstruosa àquilo que ele tá fazendo. Ou seja, ele aprende igual, mordi o sofá, ele me deu carinho. Mordi o sofá, ele me deu colinho. Mordi o sofá, ganhei osso, ganhei petisco, ganhei tudo. Gera um resultado. Peguei a roupa no varal, ele correu atrás de mim, ele veio brincar comigo. Eu pego, é mágico, é mágica. Eu mordo a roupa, ele olha pra mim. Eu posso tá latindo, eu posso tá fazendo o que for, ele não tá nem aí. Eu mordi a roupa no varal, ele me olhou. Olha, vou morder a roupa sempre que eu quiser que ele me olhe. É exatamente isso que vai acontecer. E aí você corre atrás, você xinga, você grita, você brinca com ele. Você interage com ele, você mostra pra ele que aquilo ali tem uma importância monstruosa, que aquilo ali mexe com você. Né? Então, o cachorro vai repetir esse comportamento quantas vezes ele quiser, quantas vezes ele puder. Né? Todas as oportunidades que você der a ele, ele vai fazer isso. E isso vale pra tudo. Vale pra pegar o rolo de papel higiênico no banheiro, vale pra pegar o controle remoto, porque você pega e dá valor àquilo. Ele pega, você já vai lá e, não, não faz isso e tal. O cachorro, esse negócio é importante. Eu tenho uma cliente que ela trabalha muito com livros, né? Ela trabalha muito com livros. É, e o cão dela, cara, não destrói as coisas dentro de casa, o cão dela é de boa. A única coisa que se ela bobear, o cachorro vai lá e traça, é um livro. É uma embalagem de papel, de plástico, que ela recebe muitos livros, né? Ou seja, ele vê ela manipulando livros o dia inteiro. Se ele chega perto de um livro, ela, não, 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 sai daqui, deixa meu livro, para, já sei que você gosta. Ou seja, a oportunidade que ele tiver, ele vai pegar aquele livro ali pra chamar a atenção dela, vocês não têm dúvida disso. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Vocês dão valor, vocês dão importância àquilo que ele está fazendo. É, então, sempre com um objeto na mão. A mente do meu cachorro, a boca do meu cachorro vai ficar voltada pra aquele objeto. Ele tem que ficar cego naquele objeto. Uma camisa velha, fui lá, e aí sacuda a camisa, ele vai lá e morde. Mordeu a camisa, eu brinco ali com o cabo de guerra, ó, tô gastando energia dele. Eu tô extravasando nele essa necessidade de morder algo, de apresar algo, de puxar, de, né, de caçar, entre aspas. Ele tá caçando ali de maneira lúdica, né, alguma coisa e eu tô suprindo essa necessidade que ele tem. Eu dou corda, vai embora, irmão, vai lá, vai lá. Vai, vença, seja feliz. E aí, nesse momento, nesse momento, eu posso, ó, carinho, na orelha dele, arre, cara, muito bom, parabéns, muito bem, cara, isso. Ele não vai largar o objeto pra morder a sua mão. Eu garanto a você que ele não vai largar o objeto pra morder a sua mão. Ele tá tão compenetrado ali, ele tá tão ligado na caça dele, que você vai, ó, perturbar o juízo dele, dar tapa, empurrar, e ele não vai soltar. Aí, isso se tornando um hábito, você vai ver a coisa acontecer. Você vai ver que ele perde esse hábito de ser tocado. Primeiro que você acostuma ele a ser tocado, né? O toque não é algo muito diferente, não é algo incomum. Pelo contrário, você tá acostumando ele a ser tocado, né? E com a boca ocupada, com a mente ocupada naquele objeto. Quando ele não tiver com o objeto na boca, se isso já for algo de costume, né? Quando ele não tiver com o objeto na boca, você vai tocar nele e ele não vai ter o hábito de usar a boca pra te mordes, cara. Entende? É um hábito que vai ser criado. Um comportamento que você vai fazer porque ele repita, 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 repita. Aí depois você vai repetir, 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 repetir mais um pouquinho e vocês vão chegar nesse resultado. Beleza? É. Então assim, pessoal, não deem confiança pro cachorro. Primeiro, quanto mais liberdade eu dou pra ele, mais opções de erro ele tem. Cachorro na cozinha. Cara, o que o meu cachorro tem que fazer na cozinha? Vai fazer comida ele? Ele vai botar a própria comida no ponte? Não vai, cara. O meu cachorro não tem nem que saber o que é ir na cozinha. Nunca fui ali. O que é aquilo ali? Nunca fui, não sei. Não tem a mínima vontade de ir lá. Não acontece nada lá. Não tem nada lá pra mim. Ponto. Cozinha, banheiro, área de serviço que tem produto químico, material de limpeza. Cara, o cachorro não tem que conhecer esses lugares. Não tem que ir lá. Entende? E é o que eu falei pra vocês. É um hábito, né? Vocês vão cada vez mais condicionando o cachorro a isso a ponto dele perder esse costume. Quando o cachorro é filhote, a gente tem que moldar o cachorro. Mostrar pra ele e nem deixar ele descobrir o que é errado. Beleza? A ideia é essa. Foi o que eu falei. É uma tarefa... Tudo que a gente fala aqui, pessoal, é muito simples. Mas o simples não necessariamente é fácil. Pegar um cachorro e brincar com cabo de guerra é simples. Mas, às vezes, eu não tenho tempo. Às vezes, eu não tô com paciência. Às vezes, a minha cabeça não tá boa, tô cheio de problema e tal. Aquilo ali já me enche o saco, eu não quero fazer. Então, assim, o simples não necessariamente é fácil. As pessoas têm que ter o compromisso, têm que fazer aquilo ali pra que elas vejam o resultado. Vai ser do dia pra noite. Então, o que vocês têm que entender é isso. O meu cachorro, ele vai ficar condicionado no local. Quando eu puder supervisionar, eu solto e eu não evito que aquilo aconteça. Eu brinco com o cabo de guerra com ele e deixo ele solto ali. Já ele cansadão. Eu posso, assim como eu posso brincar com o cabo de guerra, colocar ele lá pra ele acostumar a ficar no localzinho dele descansando e relaxando, vezes, eu também posso brincar com o cabo de guerra e deixar ele lá no meio da sala, morto, estirado, lá, dormindo. Por quê? Todo dia que ele fizer isso, ele vai entender que é esse o comportamento que ele tem que reproduzir. Ele só vai saber esse comportamento. O cão que é filhote, eu consigo moldar ele dessa forma. E o cão que não é filhote, o cão que já está numa fase mais adulta, você tem que desconstruir a rotina que ele tem, que ele criou, que não te agrada e construir outra rotina pra ele. Mas não se trata só de construir outra rotina. Você tem que construir essa rotina e fixar essa rotina, programar essa rotina na cabeça dele. Todo dia, repetir, repetir, repetir pra que aquilo ali seja o comportamento que ele já sabe que é o que vai acontecer. Ele já prevê aquilo ali. Certo? Vocês repararem nos cães de vocês, vocês vão ver que tem N situações que ele já consegue prever. Eu vou dar um exemplo. Às vezes, você vai sair de casa, você pega uma calça jeans pra botar, o cachorro já sabe que tu vai sair, ele já fica ali ligado. Né? Você, sei lá, toca uma campainha, ele sabe que é alguém que vai chegar ali na porta. Por quê? Repetição, toca a campainha, a porta abre. Tu bota a calça, tu sai pela porta. Repetição, condicionamento, o cachorro percebe. Então, ele vai perceber, ele vai reproduzir o comportamento que você deixar ele ter. Se você não deixar ele ter tal comportamento, ele não tem de onde tirar isso, ele não vai inventar, ele não vai planejar e te contrariar porque ele quer. As pessoas acham que o cão faz de propósito, né? De pirraça e tal. Não é, galera. Sinto informar a vocês que não é, tá? O cachorro tá ali descobrindo, né? As coisas. As coisas que vocês permitem que ele tenha acesso. Então, quanto mais acesso a casa, quanto mais acesso a coisas ele tiver, principalmente no início, mais chances de erro ele tem. Mais coisas pra ele destruir ele tem. Já parte do princípio que tudo que ele vê ele vai querer destruir. Ele vai querer meter a boca. Então, se você dá mais opções, mais chances de erro. Menos opções, menos chances de erro. A ponta fecha direitinho aí de maneira bem simples. Beleza? Um exemplo também que eu gosto de dar pra vocês. Por exemplo, aqui em casa eu tenho, eu utilizo três comandos limitadores com os meus cães, né? É a caixa, é a cama e o canil, né? Que é a varanda do apartamento. A porta fica aberta. É uma porta de correr, né? Fica aberta. Tem uma, não tem um, não chega a ser um degrau, né? Mas tem ali uma divisão, né? Entre o piso da sala e o da varanda. Tem uma marca ali no chão. Mas, eu botei um pano ali. Pra dividir, pra dar uma ideia melhor, né? Um pano ali enroladinho. No início, eu botava lá, ó, canil. Não pode passar dessa marca, né? O pano tá ali, é a linha, né? É a fronteira. No início, pegou o pano, tirou dali, foi, levou pra lá e tal. Se eu levanto, vou lá, pego o pano, arranco da boca dele e tal, boto de novo, nada, eu já dei importância pro pano. Já dei importância pro pano. Então, ó, levou, beleza. Foi ele mesmo. Depois, eu fui lá, quando ele esqueceu o pano, quando eu terminei o exercício, dei o ok pra eles entrarem, que ele pegou o pano, mas não entrou. Ele pegou o pano e ficou lá. Mas, beleza. depois que eu dei o ok pra eles entrarem, eu fui lá e peguei o pano. Ele não percebeu que o pano tinha valor pra mim, né? Valor, entre aspas. Eu não dei ênfase àquilo que ele tava fazendo. Não teve plateia praquilo que ele tá fazendo. Entendeu? Então, assim, galera, é não dar atenção, é não dar ibope, é não demonstrar que aquilo mexe com você, te dá valor e traz a sua atenção pra ele. Quando eu digo mexer com você, é nesse sentido. Você vai lá, fala, e se irrita, e reclama, né? Enfim, então, cara, não faça isso. Prefira ter o seu cão restrito e liberar ele nos momentos que você pode supervisionar, que você pode gastar a energia dele e acalmar ele no comando limitador, deixar ele ali quietinho na sala. Não tem coisa mais magnífica do que você estar em casa, seu filho correndo, sei lá, você ou sua esposa na cozinha fazendo uma comida, manipulando comida, tomando um café numa mesa, comendo alguma coisa sentada no sofá, e o cachorro tá ali deitado na dele, não tá nem aí. Ele nem sabe o que que é isso. Entende? Agora, se você é o tipo de pessoa que gosta de, ó, tirar fotinho pra botar no Instagram, ah, meu cachorro com o meu chinelo, olha, vocês acham que ele tá certo? Ele faz a enquete, milhares de curtidas, e ele diz, cara, bacana, maneiro. Mas depois você vai reclamar do seu cachorro. Você acha bonito pra postar, mas pro seu convívio eu tenho certeza que você não gosta, que você não acha legal. Né? Então, cara, para com isso. Leva a sério. O negócio é sério. Leva a sério. Tá? Porque depois você vai ter bastante reclamação, e essas coisas podem ir evoluindo a um nível que você não possa nem imaginar, a ponto de chegar na agressividade. Quando o cachorro acha que aquilo ali é um direito adquirido dele. Esse controle remoto é meu. Esse lugar no sofá é meu. Esse pano é meu. Né? Esse chinelo é meu. E aí, enfim, quando você tenta tomar, já é tarde demais, porque ele já acha que aquilo é propriedade dele. Territorialismo. Aí ele vai defender o que é dele, e pode sim agredir. Por que não? Então, pessoal, levem a sério, façam o simples, façam o básico, não custa nada, tá? É bem bacana você ter um cachorro condicionado. É um preço que parece ser algo chato, difícil e tal, mas, cara, é muito melhor do que o preço do não arrependimento, né? Costumo dizer o seguinte, tudo na nossa vida é difícil. Tudo é difícil, né? Se você quer, sei lá, se você quer acordar e se exercitar de manhã, é difícil. Tem que acordar, tem que correr e tal. Mas também se você ficar na ociosidade, engordando, também é difícil. Também é difícil, né? Você vai ter problemas de saúde, você vai tentar fazer alguma coisa e não vai conseguir, você vai ter que se abdicar de certas coisas, você não vai querer andar sem camisa na rua, você não vai querer ir na praia, você vai ficar com vergonha quando for pra uma casa, pra um clube com os amigos, que tem uma piscina. Então, cara, tudo na vida é difícil. Resta escolher qual o difícil que você vai querer. Então, eu prefiro sempre ter ali a disciplina, principalmente tratando-se de cães, né? Pra que eu possa colher os frutos. Nada vai cair do céu, nada vai vir de graça, o seu cachorro não vai assinar um contrato com você se comprometendo a se comportar da maneira que você quer, tá? Ninguém avisou a ele que você comprou ele, que você paga a luz, que você paga a água. Você precisa, sim, limitar o seu cão. Você é responsável pelo seu cão e não o contrário. Então, faça a sua parte, já que você quis ter um cachorrinho dentro de casa. Beleza? Pessoal, falei pra caramba, falei o tema aí hoje. Eu não sei a que vou ver agora aqui. Enquanto vocês estão aí, eu vou falando sobre o que foi postado aqui, o que o pessoal perguntou, o que o pessoal comentou. Né? Boa noite a todos aí novamente. Olha, pedi a vocês que estão aqui aquele print esperto, posta lá nos stories, marca a voral, que eu vou compartilhar, vamos interagir, vamos engajar com a gente, que é muito bacana, que isso vai ajudar muito a levar o nosso conteúdo aí pra outros lugares, tá? Pra outras pessoas que ainda não nos conhecem. Beleza? Então quem puder, faça isso aí. Boa noite aí, boa noite, banho cachorro, boa noite, irmão. Boa noite, Carlos, adestrador Carlos, Flavinho Rio, boa noite, irmão. Agora que eu tô dando boa noite pra vocês aí. E é isso, pessoal, postem aí, se tiverem alguma dúvida, algum comentário, discordam, concordam. Fala, Léo. Juarez tá aí. É isso aí, cachorro é pra fazer cachorrice, Léo, é exatamente isso aí. Né? Então, galera, é isso. Acho que dá pra finalizar aqui. Obrigado aí pela participação, hoje a gente teve aí mais de 20 pessoas participando. A Samara aqui, ó, eu amo suas analogias, elas são a chave da consultoria comigo. Eu acho que eu consigo me comunicar de uma maneira mais direta, né, cara? Mais simples. O negócio não é complicar, falar termos difíceis, né? O negócio é facilitar, cara, é fazer ser compreendido. Compreender e ser compreendido. É isso que vai, que é o sucesso da comunicação, né? É isso aí. Tiago falando aqui, ó, cachorro solto acaba morrendo. Com certeza, Tiago. Cachorro solto, sem supervisão, filhote, cara, tá fadado aí a acontecer alguma coisa de ruim com ele, né? Então é isso, galera. Queria, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, mais alguma coisa de alguém. Galera aí do, do canal Probandog, cara, quem gosta de cachorro, entra aí nesse canal aí, Probandog, nesse perfil do Instagram. Vocês vão ficar fascinados, muita coisa bacana lá que eles têm. Eu admiro muito o conteúdo deles. Valeu. Valeu, Dodô Moura. E o Drago? E o Drago? Cês tão sumidos, hein? Cês são demais, cara. Cês não tem jeito, não. Meu Deus do céu. Mas é isso aí. O Drago tá lindão. E eles fazem a parte deles. Eles dão umas escorregadas, mas eles fazem a parte deles. Eu que sou chato demais. Confesso. Ó. Deu-se mal, Stoffel. O meu faz xixi no meu tapete. Isso me irrita muito. Cara, essa sua irritação é o gatilho pra ele fazer o xixi no tapete. Não tenha dúvida disso. Essa sua irritação é o que faz ele ir lá no tapete e fazer xixi. Você não tá dando a mínima pra ele. Tá lá curtindo o seu churrasco, só piscina e tal. Daqui a pouco ele faz xixi. Você para de fazer tudo que você tá fazendo e vai lá se dedicar único e exclusivamente a ele. Mesmo que brigando, mesmo que zangando, né? com o cachorro, eu tenho certeza que você para de fazer o que tá fazendo e vai lá. Aí já tira o tapete, já limpa, já xinga o cachorro, já briga, já não sei o que, pega ele, prende e tal. Ou seja, ele sabe que a maneira de voltar 100% da sua atenção pra ele é essa. Ele vai continuar fazendo. Não tenha dúvidas que ele vai continuar fazendo. Enquanto você não mudar a forma de lidar com isso, tenha certeza que ele vai continuar apresentando esse tipo de comportamento aí. Samara falando aqui, o cabo de guerra da Morausa é vida. É, Samara, é legal, é isso aí. Tem que ser. Olha, Eudeia França, o Apolo, se você pegar o cabo de guerra e outro brinquedo e você quiser brincar, ele não deixa. Ele roja, quer avançar, larga o objeto e morde. Então, aí já é a possessividade, foi o que eu falei aqui anteriormente. A coisa, ela evolui num ponto tão avançado, né? que ele já tem a posse daquele objeto, ele já acha que você tá disputando com ele aquele objeto. Então, antes de começar o cabo de guerra, antes de começar a bolinha, antes de começar isso tudo, era aquilo que eu comentei com vocês. É um gelo, é um gelo. Eu não dou ideia pro cachorro. Eu só dou ideia pro cachorro, e não é nem da ideia em si, mas eu só vou interagir com ele na hora da comida. Eu vou entrar lá, vou botar a comida dele, vou sair, comeu, não comeu, eu tiro e guardo, acabou. Chamo pra brincar de bolinha, joguei a bolinha, ele pegou a bolinha, não trouxe pra mim, não brinca de cabo de guerra não, pra ele não querer morder sua mão. Joga a bolinha. Correu, pegou a bolinha, levou pra debaixo do sofá, acabou a brincadeira, ignora ele, ignora ele, pronto, acabou. Não te dou mais ideia, ele só vai ter a minha atenção em formato de brincadeira. Enquanto ele não entender que tem que ter essa dinâmica, eu jogo, ele pega, solta, eu jogo, ele pega sol. Claro que pra soltar a gente também faz outras coisas, apresenta uma segunda bolinha ou apresenta um cabo de guerra porque ele larga uma coisa, ele tá com essa aqui na boca. Aí você aparece com outra, ele larga essa pra querer essa. Essa daqui tem vida, essa daqui você tá sacudindo. A que tá na boca dele já não tem graça, tá morta, né? Entre aspas. Então assim, é gelo, o cachorro precisa valorizar a sua atenção. Se ele estiver vivendo num deserto, meu Deus, ninguém fala comigo nessa casa. Ele vai passar a dar valor à atenção de vocês. e aí vocês podem usar a atenção como uma moeda de troca, certo? Pra conseguir aquilo que vocês querem. O cachorro, ele implora por atenção. Quando ele tem atenção de má qualidade, que é aquela coisa de o tempo inteiro ficar olhando, fazendo carinho, cedendo as coisas do cão, as vontades dele, ele deita e rola em cima da gente. a hora que ele tiver a escassez de atenção, de interação, vejam bem, convívio é uma coisa, interação é outra. Os meus cães estão aqui, estão dentro da caixa porque querem, porque eles estão vendo eu aqui falando com vocês e não estou nem dando a mínima para eles, então eles sabem. Não vai acontecer nada, vou para a minha caixa deitar e dormir. Estão lá na caixa, beleza? Porta aberta, porque querem. Agora, a hora que eu proponho uma interação, eles vêm, porque a minha atenção é de qualidade. Quando eu dou atenção para o meu cachorro, eu vou propor alguma coisa, é um passeio, é uma bolinha, é um cabo de guerra, é uma corrida de bicicleta, é uma corrida a pé, alguma coisa bacana. Então, quando eu não estou aqui para eles, existe o convívio, eles estão no mesmo ambiente que eu, mas não existe interação, é totalmente diferente uma coisa da outra. Beleza? Então, com o Apolo, é aquele famoso ditado, né? Volte duas casas e recomeça um trabalho, tá? Porque aí ele já está muito agressivo, ele já se acha o bambambam da história. Vocês têm que mostrar para ele que se ele ficar agressivo, ele vai morrer sozinho. Vou botar a tua comida, tu vai roxar para mim, vai latir, vai tentar pegar, eu não vou te dar comida, tu vai ficar com fome. O problema é seu, a escolha é sua. Eu não vou ser mordido porque você quer comer e me mordendo. Não, eu não te dou a comida, vou brincar. Não vai trazer a bolinha, não tem brincadeira, acabou, chega. Entende? Corta, corta, não tem mais cachorro. Depois, na próxima oportunidade, a mesma coisa. Até ele aprender que, cara, se eu for esse cachorro antissocial que eu quero matar todo mundo, eu vou morrer sozinho. Cães são animais de grupo, eles precisam estar em grupo. O problema é que o Apolo acha que ele é o líder desse grupo e quer impor a vocês. Não pega minha bolinha, não pega meu cabo de guerra, não fica nesse sofá, não bota essa colherinha em mim. Entendeu? Então, vocês precisam trabalhar um pouquinho disso aí nele. Beleza? Meu, espera eu dormir e sobe na cama. Fez uma vez, ninguém tomou atitude nenhuma, ele vai fazer duas, vai fazer três. Todo comportamento que se repete vai se tornar um padrão, né? Isso aí, sem dúvida alguma. Jorge Adestrador, boa noite, irmão. Boa noite, Rogério. Rogério, pessoal, já falei, tá lançando um curso online aí, muito bacana. Quem puder dar uma olhada lá no perfil dele, Personal Dog. Vocês vão ver lá, um ótimo profissional, gente boníssima. Lurique Souza, fica bem na casinha, mas quando saio, mesmo lá, ele chora e late. É, cara, então assim, motivos, eu não sei exatamente o seu caso, mas motivos para que isso aconteça. a casinha, eu não sei exatamente como ela é, mas geralmente casinha não tem porta, né? Então se você diz que ele chora e late, eu imagino que ele esteja lá confinado. Então pode ser uma caixa de transporte ou pode ser um cercadinho que você esteja chamando de casinha, mas beleza. Se ele tá no local que ele não consegue sair, chora e late quando você não tá, é porque existe um cordão umbilical aí, né? Um elo emocional entre vocês. Foi o que eu falei aqui. É, convívio e interação são coisas diferentes. Se eu boto ele lá, eu não interajo com ele, eu nem olho pra ele. Olhar é convidar pra alguma coisa, é interagir. Não tem Facebook, não tem internet, não tem Instagram, não tem nada, os móveis são inanimados. Então, quando você olha pro cachorro, ele já, opa, é comigo, eu quero, não importa o que é, eu quero, pode me dar que eu quero. Então assim, cara, ignora o cachorro. Tá preso, tá confinado lá em algum local, tá preso em algum local, cara, esquece que você tem um cachorro, deixa ele curtir o momento dele lá. É a hora dele ficar quieto, entendeu? Se você fala, se você olha, se você interage, calma filho, daqui a pouco o papai te tira, daqui a pouco a mamãe te tira. Cara, isso gera uma ansiedade no cachorro, você tá propondo uma comunicação e tem uma barreira física ali impedindo que ele vá até você. Ansiedade, o cachorro vai ficar alucinado, vai chorar, vai gritar. E outra, você precisa condicionar o seu cachorro a ficar lá, nesse local, na sua ausência. Como? Saindo do dia pra noite? Ficando horas fora? Não. Se eu comprei uma caixa de transporte, primeiro ele vai entrar e sair, a caixa não tem nem porta. Depois eu lhe entro, eu fecho a porta 10, 15 segundos e abro. Depois eu vou aumentando isso, até que eu deixo ele uns 2 minutos preso, mas com um campo de visão dele voltado pra mim, que ele consiga me ver, mas eu não vou interagir. Daqui a pouco, ele tá ficando 10, 10, 15, 20 minutos lá, já tolera, claro, você cansa ele antes, pra que ele vá pra lá mais cansado, relaxado, já com a tendência de deitar e dormir. E daqui a pouco, você começa. Bota um tênis, você bota um tênis, ele sabe que vai na rua, bota um tênis e não sai, ele tá lá dentro da caixa. Daqui a pouco, você abre a porta, vai ali na lixeira, joga o lixo fora e volta. Daqui a pouco, você vai lá no portão, fica lá 5 minutos, conversa com um amigo, no telefone, alguma coisa e volta. Gradualmente, você vai apresentando essa situação pra ele, de se ausentar enquanto ele tá lá dentro, tá? Até que um momento, ele já vai tá habituado a isso. Você tem que habituar o cão a essa situação, entendeu? Não entendi aquilo ali, que você botou questão de paciência. É, cara, paciência, é saber que o cão vai protestar, vai reclamar em algum momento, vai teimar, e nós estamos ali pra conduzir, pra dizer o que pode e o que não pode. Eu gosto de deixar o cachorro descobrir sozinho o que ele tem que fazer, entendeu? E aí eu digo pra ele, né, digo entre aspas, eu reforço aquilo de alguma maneira positiva, né, dando a entender que aquele resultado é bom, que você fez algo e teve um resultado bom, ou eu reforço aquilo de maneira negativa. Eu mostro pra ele que aquilo não teve um bom resultado, entendeu? Um exemplo disso, eu tenho a caixa de transporte, se meu cachorro saísse aqui e fizesse alguma coisa que eu não quisesse, eu pegava ele, botava na caixa e fechava a porta. Negativo. Tá lá. Então de alguma forma ele tá sendo entre aspas punido, né, porque essa palavra às vezes é muito forte. Eu pego meu cachorro e coloco ele dentro da caixa, pronto. Perdeu o direito de estar convivendo aqui comigo solto. Ele vai pra caixa, fica lá. A caixa não é um castigo, ele já gosta de ficar na caixa. Ele foi habituado e condicionado a estar bem na caixa. Então é como se eu falasse, cara, fica aí, relaxa, tá acontecendo nada, relaxa a cabeça aí. Daqui a pouco eu tiro ele de novo. Ele provavelmente vai sair mais tranquilo e vai parar de fazer o que ele tava fazendo. Se ele voltar a fazer, eu faço isso umas duas, três vezes que seja, né, sempre dando esse intervalo de 10, 15, 20 minutos até que ele entenda. Cara, toda vez que eu faço isso ele me bota na caixa, não vou mais fazer porque eu não quero ir de novo pra caixa. entendeu? Catena Pit, pô, bacana. Depois eu vou postar um vídeo aí da Catena, dessa Pitbull lindona aí que pegou o nosso e-book aí e, cara, já tá com bons resultados. Vou mostrar aí pra vocês em breve. Galera, então eu vou finalizar por aqui, já temos quase uma hora aí de live, tá? É... É isso aí, Cristina. Cristina Cissa, preciso urgente da caixa. Cara, melhor investimento que você vai fazer na sua vida, vai ser a caixa. Andréia Correia, boa noite, Andréia. Boa noite pra todos vocês. Verônica Cardoso, a minha cavuca parede. É, cara. Se não suprir as necessidades do cachorro, ele vai fazer alguma coisa. É o que eu disse, você bota ele num local que não tem nada. Não tem um cano, não tem um fio, não tem nada. Mas se você não gasta energia do seu cachorro, se você não extravasa e gasta energia dele, se você não suprir as necessidades dele, ele não vai cavar a parede, não. Ele vai fazer um buraco e vai sair do outro lado. Eu já vi isso. Eu não estou falando aqui como força de expressão. Ele literalmente vai cavar um buraco e sair do outro lado da parede com o tempo. Acredite nisso. Então, vocês precisam suprir as necessidades da bichinha aí. Ainda mais uma América que requer muito gasto de energia. A minha come 100% dos brinquedos até para mordedura forte. Pois é, Sabrina. Então, é acostumar o cão a morder um objeto. O cão quer morder. Ele precisa morder alguma coisa. É um cachorro. Como é que eu faço para o cachorro não morder? Não sei. Vamos tirar isso do cachorro e chamar ele de outra coisa. É outro bicho, menos cachorro. Ele precisa morder alguma coisa. eu dou a ele essa opção. Repito, uma camisa velha, um pano velho, uma toalha velha. Então, eu brinco com ele, eu canso ele, ele vai morder, ele vai travar a mandíbula, ele vai ficar segurando, ele vai perseguir aquilo, ele vai correr, ele vai pular. Enfim, eu vou gastar a energia dele num todo. Na mandíbula, na mente, eu vou gastar mentalmente também e vou gastar fisicamente ele. Eu vou oferecer, ele vai trabalhar. trabalhar. O nome que a gente dá a isso é trabalhar o cachorro. Entendeu? Engenharia mental, gasto de energia, física, mordedura, a gente trabalha tudo. O cachorro vai, pronto, agora sim, agora eu tô satisfeito. E aí você vai ver o seu cachorro ficando mais tranquilo. Beleza? E isso tem que ser uma rotina. Beleza? Daniel Schmidt. É isso aí, o Rogério tá falando aqui. Na verdade, o Rogério da Personal Dog. Na verdade, tudo que o cão conquista é através de permissão dos seus donos. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Em algum momento, você deixou ele fazer aquilo. Né? Galera, então, mais uma vez, eu me despeço aqui de vocês. Tá? Obrigado aí pela participação de todos. E mais uma vez, eu peço, tira um print aí, marca vorals lá, posta nos stories que a gente vai repostar tudo isso. Beleza? E semana que vem, a gente tem um novo encontro aí. bacana? Obrigado aí a todos vocês. A live vai ficar gravada lá no IGTV. Quem não conseguiu ver ela inteira ou quem não pôde ver hoje, passa lá que vai ficar lá registrada. Tá bom? Forte abraço aí pra vocês. Fiquem com Deus. Um bom final de semana pra todos. Tchau. Tchau. Tchau.